Alexandre, qual é que é a importância deste tipo de apoio como há que dá os Jogos de Santa Casa? É uma ajuda? Motiva-te mais para continuar a conciliar estas duas carreiras? Bem, este tipo de apoio, nesta altura de exames em que me foi dada a notícia, é uma excelente motivação, tanto para continuar a estudar, para continuar a ter o aproveitamento que tenho, como para continuar a treinar, porque hoje é uma bolsa, amanhã é um campeonato, no futuro pode ser outra coisa qualquer, mas este tipo de notícias são sempre gratificantes, quer para um atleta, quer para um estudante, e dão-nos outro tipo de motivação para continuar. Este tipo de parcerias revelam também o crescimento do desporto universitário? Há uma maior atenção e uma maior importância a este setor do desporto? Sim, este tipo de parcerias, especialmente com o Jogos de Santa Casa, vem-nos a querer dizer que estão a dar atenção àquilo que nós, jovens atletas, andamos a fazer, que podemos ter algum futuro neste nosso país e que será sempre uma boa ajuda e um bom caminho que estamos, e daqui a uns anos, com a evolução, talvez, em vez de duas ou três medalhas, podemos ter mais medalhados, mais no pódio, mais atletas, estudantes, a quererem subir mais alto nas suas carreiras e talvez a querer ir, tanto nos estudos como no desporto, a fazer a profissão das duas e a terem carreiras duais como estas. Participaste na Universidade de Taipei, por isso que recebeste esta bolsa, com a Seleção Nacional Universitária de Vôleibol conquistaram a melhor classificação de sempre, um oitavo lugar, que balanço desportivo é que fazes dessa participação? Bom, desportivo ótimo, positivo, excelente, há 14 anos que o vôleibol não é este tipo de competições, muito menos umas universidades que equiparam-se no valor de umas Olimpíadas. Para nós é muito importante, a nível moral, a nível de carreira desportiva, é muito importante ter ido a China de Taipei, disputar este tipo de competição e principalmente alcançando o melhor resultado possível, é uma ótima motivação, principalmente para os nobres estudantes, agora venham e façam melhor, porque o nosso trabalho foi feito, daqui a dois anos, se pudermos, vamos tentar fazer melhor. Muito bem, e referi-se nessa resposta que as universidades são, digamos, uns mini-jogos olímpicos, como é que foi participar de uma competição como esta? O poder conviver com atletas de outras modalidades, trocar experiências, como é que foi essa vertente? Foi algo absolutamente diferente, não só por ser fora de país, mas sim também por conviver com outros atletas, outras culturas, outras formas de estar, atletas que provavelmente eu pensei que nunca ia encontrar, de os ver a jogar em competições mundiais, não só no vôleibol, mas também em atletismo, como o basquetebol, bastantes atletas que eu acompanho as suas carreiras através da televisão, nunca pensei poder vir a vê-los de frente, a poder comunicar com eles, e foi uma ótima experiência, quer a nível desportivo, quer a nível pessoal, e gostava, sem dúvida, de repetir daqui a dois anos, se possível. Foste um dos mais jovens atletas da delegação portuguesa, se não mesmo o mais jovem, como é que foi também aprender um bocadinho com a experiência de outros, estiveste dentro da missão portuguesa com atletas que já tinham estado em outras universidades, sentes que isso também te ajudou a crescer dentro da competição, e agora, na restante carreira, o facto de teres esses ensinamentos? É verdade, eu estava no meu primeiro ano no licenciatura, agora encontro-me no segundo, era dos mais novos atletas, não era por causa disso que eu me ia sentir diferente, sentia-me integrado, os mais velhos, com certeza, ajudaram-me a ter novas experiências, a aprender melhor, a lidar um bocado com a pressão que aquilo exigia, mas era um convívio, três semanas de convívio e de desporto ao mais alto nível, e com certeza adorrei e gostava de voltar a conviver com eles. Foste também campeão nacional universitário, 6º lugar no campeonato europeu universitário com a equipa do Politécnico do Porto, a nível universitário foi, digamos que não se podia pedir um ano melhor. Sim, conseguimos alcançar o título de campeão nacional, fizemos o melhor resultado possível da equipa do Politécnico do Porto, já igualando o anterior resultado feito por outra universidade de Portugal, mas é o melhor resultado até agora num campeonato europeu de voleibol. Foi um balanço extremamente bom para o meu primeiro ano de universidade, gostava de fazer melhor, gostava de ter feito melhor, mas quem sabe ainda vou a tempo. A nível federado, integras este ano a equipa do Famalicense Athletic Club, 9 vitórias em 10 jogos, vão agora começar a segunda fase, como é que está a correr a época e quais é que são os objetivos agora para esta ponta final? Acabamos agora a primeira fase com um balanço muito positivo, apenas uma derrota no campeonato e uma derrota para a Taça de Portugal. Esperamos atingir os nossos objetivos, que é de subir divisão e ser campeão da segunda divisão. É uma equipa bastante jovem, muitos estudantes atletas, alguns mais velhos para nos darem a experiência, nos transmitirem a experiência que têm e para nos ajudarem a lidar com a pressão. Sem dúvida vai ser uma boa época, espero que seja uma boa época e que consigamos atingir os nossos objetivos, que é a subida. E a nível universitário, vou tentar continuar a ter o mesmo aproveitamento. Teres sido campeão nacional nos escalões de formação, ajuda-te agora a enfrentar esta fase de sénior com outra experiência? Sim, é verdade, tenho quatro títulos de escalões de formação, apenas perdi dois. Ajuda-me a lidar certos aspectos, como níveis de pressão nos campeonatos, ajuda-me a lidar também com o facto de alguns colegas nunca terem estado em um de finais, não saberem lidar com certas pressões. Nisso consigo ajudá-los e consigo ser melhor, porque já estou habituado a lidar com certas coisas, mas no meio de uma competição nada importa. Nada importa o que fizemos para trás, o que importa é o momento, aproveitamos o momento, assim como quando estamos a meio de um exame, nada importa os exames todos que fizemos para trás, o que importa é aquele exame, aquele momento. Só temos de aproveitar o momento e fazer o melhor. E a nível universitário, achas que essa experiência também pode ajudar? Apesar de seres dos mais jovens da equipa, já passaste a nível do voleibol por experiências muito mais variadas, achas que isso também pode fazer um bocadinho a diferença? Apesar de teres essa ideia de que o que importa é o futuro e o momento. Sim, posso dizer que já tive esta experiência, que já estou familiarizado com esta experiência, que agora posso lidar com novos aspectos que possam vir, novas competições. Gostava de estar num campeonato europeu da seleção, como é óbvio, pela federação. Vamos ver o que é que o futuro me reserva. Vou fazer o melhor de mim, como tenho feito até agora. Neste momento, apenas tenho de me concentrar na universidade e no desporto a nível federal, para atingir os meus objetivos, quer do clube, quer pessoais, e atingir um futuro melhor para mim próprio. E o que é que achas que estas duas carreiras se ajudam entre si? Ou seja, o que é que aprendes na carreira académica que te pode ajudar no desporto, e o que é que aprendes no desporto que te pode ajudar depois nos estudos? Nos estudos, o que eu posso levar para o desporto? Bem, isso é um bocado... Aquilo que nós podemos levar é apenas a motivação dos bons resultados. Obviamente que se tivermos bons resultados nos estudos, vamos ter motivação para ter bons resultados no desporto. E assim sucessivamente. Como nós também, em época, dizámos, estamos constantemente sob stress e pressão, assim como nas fases finais dos jogos, ajuda-nos ali a lidar com alguma pressão, algum stress. O desporto também é um alívio de stress e de pressão. Os treinos, obviamente, que ajudam a aliviar certa pressão, a poder concentrar-me mais, desligar um bocado o motor dos estudos para concentrar-me no desporto e vice-versa. Essa maneira de aliviar o stress é bastante positiva, quer para as duas carreiras. Consideras que o facto de teres uma carreira de esportiva com sucesso e uma carreira de estudante também com esse sucesso te dá uma responsabilidade acrescida perante os teus colegas? Demostras que é possível conciliar as duas coisas? Sim, dá-me uma responsabilidade acrescida perante os meus colegas, perante familiares e amigos de vou tentar sempre ser melhor e é óbvio que gostava que os meus colegas tivessem os mesmos resultados, o mesmo aproveitamento. É óbvio que todos queremos ser melhores. No mundo académico existe uma constante competição para ter melhores notas. Assim como a nível desportivo temos uma constante competição para ter melhores resultados. Dizem que os melhores normalmente têm os melhores futuros, mas isso não é verdade. todos podemos ter um bom futuro, um ótimo futuro. Apenas vamos ver aqueles que têm melhor aproveitamento e aqueles que têm melhores resultados.